Ó, não me esqueci do Ronaldinho Icontote ainda, tá? Estamos à caça desse homem. Enquanto ele não aparece, vamos pegando o que vem de bom. Vou pegar o Cruyff. Poderia pegar o Quagliarella? Poderia. O Butragainho? Poderia. O Ginolat? Poderia. Mas o Cruyff... Esse Cruyff é maravilhoso, amigos. Ó, amigos, deixa o like, se inscreva no canal e também me segue no Instagram pra gente chegar a 200k. Falta pouquinho, falta pouquinho, tá? Falta pouquinho. E vambora, vambora. Hum... Vou pegar o Edwards aqui. Tivemos o início bom com o Icon e agora já mais ou menos, né? Essa meiuca aqui não tá me agradando muita coisa não, tá? Na verdade, tá longe disso. Vamos de volante, então. Vai dar bom agora? Cadê os Tote, pô? E aí? Tu lançou os Tote? Bota a Tote pra galera jogar. O pessoal quer jogar com os Tote, não com o Philips Cartinha, padrão dele, que lançou já há seis meses atrás. Temos um Icon Tote que eu não testei ainda nesta. Caramba, manos. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Maravilhoso, hein? Defesa 95, físico 90 e ritmo 80. Muito interessante essa cartinha do Nesta. A cartinha Icon dele já é difícil de tirar. Icon Tote? Maravilhoso. Ainda mais difícil, eu acho. Aqui, amigos. Vamos pegar esse Mario Hermoso. Lateral esquerdo, hein? Poderia aparecer outro já. Mas não veio. Temos o Jordi Alba e o Mendy. Vou botar o Mendy, porque o Jordi Alba sempre aparece naquela cartinha dele em Centurião. E aí, se aparecer, a gente bota ele no time. Pô, Sérgio Roberto tá de sacanagem com a minha cara, né? Então vamos de Jesus Navas. Tá dando uma lariga aqui, hein? Essa linha defensiva. Opa, goleiro Icon. Temos. Ok. A Zaga até que foi boa. A Meiuca aqui, mais ou menos. E os pontos. A gente precisa, na verdade, de um ponto à direita melhor. Mas a gente quer Tote. E eu quero testar o Messi Tote, tá? E o Messi Tote não apareceu pra mim ainda. Já tirei o Mbappé, já tirei o Benzema. Falta o Messi. Será que o Ney vai mandar hoje? Será, rapaziada? Alguém já conseguiu jogar? Eu vi que o Neymar Centurion teve gente que conseguiu jogar. O pessoal comentou comigo. Já tirei duas vezes. Se da lua aqui é linda, hein? Toma. Perco em trozamento, mas ganhamos uma carta muito boa. Opa, 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 opa. Valverde. Ah. Interessante. Eu prefiro esse Valverde que esse Modric aqui, ó. Pronto. Mano, é só mandar Tote. Mandou o Aikon. É pior que esse Pires Aikon aqui, ele tem cartinha Tote, né? Poderia ter mandado. Fekir. Temos aqui De Bruyne também. E agora, manos? Bora pegar o Pires, vai. Opa, opa. O Gulitão sempre vem, né, manos? Ó. Dois Aikon Tote, eu acho que é meu recorde, hein? Num draft só. Eu acho que é recorde de Aikon Tote, por incrível que pareça. Ó, é tão recorde que aí chegou a travar agora o FIFA. Travou tudo. Eu acho que teve outro dia que eu tirei dois já, né? Eu estou maluco. Não consigo me recordar agora. Paz, o FIFA travou mesmo, tá? Foi tão pesado o Gulitão que travou o negócio. Voltamos. O Gulitão já apareceu no time, tá? Tive que fechar o FIFA e abrir de novo. Bizarro. Dias. Interessante. Cara, eu precisava de um ponto à direita, né? Eu precisava de um ponto à direita. Ui, amigos do céu. Foi pesado isso aqui. Van Dijk. O Debruninho eu já testei. O Debruninho eu já testei. Por isso que eu não vou escolher ele. Eu vou pegar o Van Dijk, tá? Nossa, olha essa zaga, amigos. Que que é isso, velho? Que coisa absurda, tá? Agora eu precisava de um ponto à direita. Tá dando bom esse draft aqui. Tá dando bom. Vai. Agora vai vir só jogador mais ou menos. Um ponto à direita. E vai. Por favor. Ponta à direita. Mandou um ponto à esquerda. Dois. Meio campo central. Vou pegar o Hernandes. Mas precisamos de um ponto à direita. Só um. Só um. Manda o Garrinche. Ia ajudar bastante. Não. Manda ponta à direita. Última. Vai. Vai. Última. Última chance. Última chance. Ponto à direita. Nossa. Vem o Pelé. Vem o Pelé. Tá. A gente vai ter que fazer um esquema aqui daqueles, velho. Primeiro que o Hernandes vai ser titular. O Valverde vai jogar no lugar do Philips. E o Gulitão vai entrar aqui. Tá. No lugar do Philips. Né. Porque o Valverde vai jogar de volante. E o Gulitão de meio campo central. E o Pelé vai de ponta. Ou até o Cruyff. Cara. Meu pai amado. Foi bom, hein. Temos dois Aikon Tote. E o Van Dijk Tote. E o Pelé. E o Pires. Pires. Dá pra botar até o Modric aqui. Tem também o Pepe aqui. Que é rápido, né. Mas eu acho que o Hernandes é mais rápido ainda. Ó. No final das contas deu bom. Não tirei o Ronaldinho Gaúcho ainda. É verdade. O que é triste. Não tirei o Messi Tote ainda. Mas conseguimos mais um Tote que eu não testei. Que é o Van Dijk. E vamos testar também mais um Tote que eu não tinha tirado. Um Aikon Tote que é o Nesta. Então curti. E o Pelé que sempre aparece. Né. Maravilhoso. Tá. Vamos pegar o treinador agora. Vai. Peguei o Pelegrini. Me deu mais entrosamento. Vai mostrar o resumão aqui nervoso. Pelé. Pires. Van Dijk. 106. Seis Aikons. Seis Aikons, hein. Que isso, mano. Seis Aikons. Vamos pro jogo. Vamos ver o time do adversário. Campos. Tem um Zidane. Mbappé Tote. Beleza. Tenho que cuidar do homem ali. A gente já vai fazer a substituição agora. Se liga. O que a gente vai fazer aqui? Vai dar certo? Não sabemos. Vamos tentar. O Felipe sai. Vem o Gullit. Pelé vai jogar lá na ponta. Dá até pra botar o Modric no lugar do Brozovic. Mas vou deixar o Brozovic por enquanto. Vamos assim. Vai. É. Vamos pra cima, gente. Bora pra cima testar aqui os nossos jogadores. Ele tá com o Mbappé Tote. É verdade. O Mbappé Tote é muito apelão. Ele brinca, tá? Não pode dar mole, mano. Tá impedido. Que pena, mano. Descantei. O cara tá com o CR7 cabeceio abriu. A gente tem o Van Dijk. Ai, Van Dijk. Não. Perdeu na cabeça. Na verdade, ele salvou, tá? Descantei de novo. Vamos ver o que ele vai fazer. Tá demorando. Bola vai lá. Tem o Van Dijk, tem o Cruyff. Olha o chute. Mano, pensei que o goleiro ia tomar o Uou. A bola foi no meio. Ele fez o maior movimento estranho. De novo procurando o Chris. De novo. Ah, encaixa essa bola. Parece que tinha sido o gol até, né? Vamos tirar essa pressão daqui, mano. Nossa, fez a fita bonita. Opa. Cantei jogando muito. A gente tá tomando a pressão. A gente não consegue escapar. Boa bola. Vai, Hernandes. Vai, Hernandes. Chuta bem. Na trave. Passou do Pelé. Que isso. Pelé girou. Lá do fundo. Uh! Boa! Caramba, ele martelou, martelou. Mas quem sorriu com o último foi a gente. 1x0. E o Gullitão sempre brilhando, né? Impressionante. Boa bola no Pelé. Olha o Cruyff. Ah, mano. Eu devia ter arrumado o corpo dele, né? Viajei também. Olha, o Van Dijk mal posicionado. Agora para parar esse homem aí. Não vai parar, né? Mbappé Tote. O Van Dijk Tote ali se posicionou muito mal, cara. Jurou mal o corpo dele. 1x1. Deu nem tempo para ser feliz do que tem. Ai, meu pai. Entreguei a bola aqui. Vamos lá. Tem que concentrar. Olha o Gullitão entrando. Vai, faz o gol. Pegou. Caramba, que isso? Foi penalti não, pô. Tá maluco. E agora? Dá para encaixar o contra-ataque. Rapaz do céu, de novo Mbappé, gente. Que isso, mano. Ninguém para o homem. É impressionante. Olha isso, velho. Acertou a traga. Vamos. O Mbappé Tote é muito apelão, pô. Foi chegado. Não. Por que não bateu com a perna direita, velho? Olha a perna. Não. O jogo trolou legal ali. Bate com a perna direita. E agora a gente vai correr atrás do Mbappé de novo, ó. Ele vai correndo. Eu vou botando o marcador. Não tem quem para o homem. Caraca, sobrou no pé. De novo na trave. Impressionante. Sobrou a bola no pé do Mbappé ali no passe errado, velho. Boa jogada. Mas Brozovich também aí não, né? Logo quem apareceu ali? Brozovich. Aí quebra a gente. Olha o Nessa aqui fechando. Pode fazer a diferença. Foi bem, foi bem, Nessa. Ele tá procurando um Mbappé. Que é apelão, né? Girou bem. Boa. Chegou bem a zaga. Olha o perigo. Olha o perigo. Que isso. Escanteio. De novo procurando. Pai do céu. Que lance perigoso. Pelé. Girou bem. O jogadinho Pelé. O passe não foi bom. Mano, que jogo. Chuta. Ah, quase, velho. Vamos lá. Escanteio. Tem um bonitão lá, né? Cruyff. Não podia perder. Boa jogada. Boa jogada, mano. Boa jogada. Ai, Cruyff não conseguiu. Ih, rapaz. Sorte que ele chutou de primeira, mano. A zaga se... Se abriu toda ali. Foi estranho o lance. Boa jogada. O time toca, toca com precisão. Foi jogada. Isso não, na trave não é possível. Cara. Que sacanagem esse lance, velho. Olha o lance perigoso. Último lance. Nossa senhora. Ih, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Quase. 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 Sobra pra ele a bola, hein? Vai tomar banho. Tem que tirar daí, pô. Isso, mano. Prorrogação. Prorrogação. Um jogo muito pegado. Aquela bola nossa não ter entrado. Foi sacanagem demais. Boa bola. Tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Isso. Boa. Boa. Coisa linda. Não sei se vocês notaram, mas o Nesta passou. O Nesta, zagueiro, passou. E a defesa dele abriu pro Cruyff. Olha lá. O Nesta passou lá. Ele tentou fazer a falta ainda. Saiu com o goleiro, mas não teve jeito. Agora vamos lá se defender, porque o Mbappé vai virar o monstro de novo. Pode ter certeza. Não porque ele é bom. Mas é porque o Iê vai dar aquela força também pra empatar o jogo. Quem joga a FIFA tá ligado. Ó. Caramba. Tá vendo, né? O cara vai carregando. De qualquer jeito, dá certo. Impressionante. O Gadaça, Pelé. Pelézinho, Pelézinho sempre brilhando. Sempre, sempre. O Cruyff também destruiu ali, né? O Cruyff destruiu, velho. O que que foi isso? Pô, jogada de novo. Ó o Valverde. Ai, quase. Pô, a bola chega cabeceando. Descatei, não? Nada. Vamos pro segundo tempo da derrogação. Ih. Ai, mano. Ele saiu com o goleiro, eu viajei. Ele tava olhando o meu jogador. Quando eu vi o goleiro, tava lá no canto que eu chutei. Pelézinho. Mano, meu jogador perdeu o controle ali, tá? Eu mandei ele pro lado, ele não ia. Enfim, vencemos. 3 a 1. 6 icons. Mais o Van Dijk, Tote. Deu muito certo, deu muito certo. E o jogo foi pegado, tá? O cara tinha Mbappé, Tote, mas nossa zaga com Néstor e Van Dijk tava bem, bem forte. Curti, rapaziada. É isso. Tamo junto e até o próximo vídeo.